O Corinthians aperta a saída de bola do Atlético, já três vezes o Atlético saiu mal, o Guerreiro de cabeça! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Brigou uma, brigou duas, brigou três, brigou um monte pelo alto. Todas aqui, com a zaga nas costas e o choque. Agora, ele que chegou, subiu! O Marcos Rocha olhava a bola, o Guerreiro cabeçou. Ela caprichosa, toca no travessão, toca na linha, deixa o assistente ali com frio na barriga, mas depois vai pro gol, é gol do Corinthians, Guerreiro. Vai lá pra o ataque, falta cobrada pelo Bruno, foi lá em cima e foi mal, o Vitor! Gol! Gol, Luciano! Gol do Corinthians! Torcedor corinthiano com a bola! Kleber! Vem aí o time do Corinthians pro campo de ataque, Guerreiro, conseguiu ficar com ela, bateu pro gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Menos de cinco minutos! Se ele é a grande esperança de gol do time do Corinthians, essa é uma das razões. Para a área, o Tardelli, Guilherme tocou, lá pra dentro, o Luan! Gol! Luan, gol do Atlético! Eu acho que ficou líquido e certo que o Luan bateu nessa bola. Eu acho até que não bateu. Aqui ele saiu comemorando, ó, Guilherme lança. Eu não vejo o Luan tocar na bola, aqui o Luan é muito esperto. Se você continuar com a imagem da comemoração, ele dá uns dois, três tapinhas na cabeça, sugerindo ao árbitro que foi ele quem tocou. Para o goleiro fica difícil, é uma bola que não é chutada em gol. Voltou para o Marcos Rocha, rolou para o Carlos, vem de trás Guilherme, pé esquerdo, viz desvio! Para o gol! Guilherme! Gol do Atlético! A bola desviou do Felipe! Caiu para o canto direito o Cássio, no chute do Guilherme, ela toca no zagueiro do Corinthians, entra no meio do gol, vai para o fundo do gol, a defesa com o Cássio, e enlouquece ainda mais o torcedor do Galo! Guilherme, camisa 17! O Atlético vira o jogo. Para o Douglas, cruzamento para a área, olha a sobra de bola do Guilherme! Gol do Atlético! Está com um pé calibradice, agora que belo chute, ela deixa a trave e vai para o fundo do gol! Douglas no apoio, a disputa ali no meio, entre o Anderson e o Carlos. Olha como bate na bola com precisão, jeito plasticamente bonito de bater, e perfeito longe do alcance do Cássio! Guilherme, camisa 17, participa dos três gols do Atlético! Fagner jogou para fora, o escanteio marcado, você viu o toque de cabeça para o gol! Ed Carlos, gol do Atlético! Aos 42 minutos, você tinha acabado de ver o clima do banco, atenção, gente passando a mão na cabeça, o escanteio cobrado, bola do Dátulo, Ed Carlos aparece, não foi de cabeça, não foi de pé, foi de, foi de Ed Carlos! O Atlético consegue o quarto gol, o Atlético consegue o placar da classificação, o Atlético aos 43 minutos está com a vaga na semifinal da Copa do Brasil! Isso! Agora passou na direita, sobrou com o Gabriel, levantou para a boca do gol, Cássio de cabeça, gol do Flamengo! E Ed Cáceres, número 5! A bola do João Paulo bateu na trave, Gabriel levantou, o Cássio de foi, e tocou de cabeça, do cantinho esquerdo, marcado pelo Ed Carlos, para botar de mansinho a bola no fundo da rede do Galo! O Ed Carlos está marcando, o garoto vive grande fase, tentou a jogada individual, para o Gabriel, derrubado, é pênalti! É pênalti para o Flamengo no Maracanã! O Gabriel sozinho fez um sal no segundo tempo, Chicão autorizado, partiu, Chicão bateu! Gol do Flamengo! E Ed Chicão, número 3! É ver com a ponta, atira, guarda! Tem balão da gente! É finalista! Gol! Flamengo! Do Flamengo! É do Mengão, queridão! É Flamengo! É queridaço! É classificadaço! A galera do Galo, começa a cantar, eu acredito! E eu afirmo daqui, eu duvido! O Mengão vai para a final, galera! Agora, só se o Atlético fizer 4, é ruim, não vai fazer mesmo! Na esquerda para Douglas Santos, Douglas Santos clareou para ele, Leonardo Silva segue na grande área, agora passou o toque! Gol! Do Atlético! No cruzamento do Doblas, o Super Tiratema já mostra que a posição é legal e Leonardo Silva! O Atlético recupera, bora com o Luan, pé direito, linda jogada do Luan, bora, sobrou para o Michael Suel! Gol! Gol do Atlético! E Edmar e Suel, número 70! Lindo lance do Luan! Levou sorte no toque do João Paulo, agora ficou para o Michael Suel! O João Paulo deu um toque, desarmou, mas Michael Suel ficou com ela, arredondinha! Queira da bola com o Douglas Santos! Aventou o cruzamento, o Mario dominou, tocou para o Dátolo! Gol! Gol do Galo! E Ed Tátolo! Marion ajeitou! Tátolo bateu de primeira! O cantinho de Paulo Vítor, a bola ainda explodiu no pé da trave e foi para estufar a rede rubro-negra! Na direita para Marion, Marion fez o levantamento, passou pelo Tardelli, Tardelli fechou na dividida, Espirou a Luan, gol do Galo! Gol do Galo! E Ed Luan, número 27! Leonardo Silva, Tardelli, Luan, para o fundo da rede do Flamengo! Aos 39 minutos, o Atlético de novo transforma o Mineirão num palco iluminado das viradas impossíveis do Eu Acredito, que continua ecoando no coração da massa do galo, nos milhares aqui no Mineirão dos milhões espalhados pelo Brasil inteiro! Impressionante, meus amigos! Quatro para o Atlético, um para o Flamengo! Escanteio Bahia, cobrança na entrada da pequenária, Luiz de cabeça! Gol! É do Bahia, Luiz de cabeça! O zagueirão foi no último andar, subiu fundo, subiu alto, subiu bonito! Luiz de cabeça! É gol do Bahia! E lá vem Bahia, mais uma vez, pela esquerda, o cruzamento, Gilberto! Gol! É do Bahia! Gilberto! Aparece, finalmente, o artinheiro! Gilberto marca o segundo! O Bahia abre, Bahia 2! Atletico, pelo! O artinheiro bem posicionado, conferiu, deu um toquinho na bola, tirando de Everson! Gilberto! Natan, toca na frente, Sacha, pênalti! Danilo salta sobre a linha, autoriza o juiz, é pênalti! Lá vem Hulk, bateu! Gol! É do Atlético! Hulk! Hulk diminui 18 gols no Campeonato Brasileiro, tem jogo, vai ter emoção até o fim, o Puka pediu! Vamos, vamos! Hulk, na categoria do talento, Hulk de pênalti, Bahia 2, Calo 1! É gol do Hulk, e ele quer jogo! Você dá a chance ao artilheiro do Campeonato! Keno, Keno, ajeitou, Keno, bateu pro gol! Gol! É do Atlético! Keno! Tá tudo igual! O Calo buscou um empate rapidamente! Keno! Bahia 2! Atlético também 2! Fala aí, Keno! Keno! Tudo igual! A seleção na direita, Natan, virou na boa, é pro Keno, bateu pro gol! Gol! É do Atlético! Keno! Keno! Um, dois, três gols seguidos! Os gols saíram! O Capitão América não tá acreditando, o Galo virou! Keno duas vezes! Keno duas vezes! Bahia 2, Atlético 3! Pra você curtir, Natan, o Passacasteirinho, o Keno! Pega na boa! Veja só onde é que anda o zagueiro! Bola de primeira do Juninho pra Romarinho de longe! Que golaço! Goal! Olha ele aí! Um golaço! Um golaço! Fica de frente pra Tite, arruma pra canhota! Levanta, levanta de novo! Vem o toque de cabeça! Rubens! Gol! Olha ele aí! Rubens descontando pro galo! Na base da insistência, na base da força, contando outra vez com a participação de Vargas, a inteligência do chileno pra rodar a bola dentro da área, pra levantar pra um companheiro melhor posicionado. Rubens! Desatenção da defesa do Fortaleza. O forcedor cobrou ali o Guga. Vem novo levantamento, o Mikur Rabielo, ajeitou, vem o toque de heavy! Gol! Gol! Olha ele aí! River pro Atlético de novo numa bola que viaja pra dentro da área de novo com um jogador preparando pra outro melhor colocado dessa vez a dupla de zagueiros Igor Rabelo Arana partiu pra cobrança jogou Vargas de cabeça gol olha ele aí Vargas pro Galo na virada numa noite histórica numa noite memorável três vezes de cabeça o Atlético reage a partir dos 31 do segundo tempo e três gols de cabeça vão levando o Atlético uma vitória histórica contra o Fortaleza